Música Bom dia gente, tudo bem com vocês? Consegui subir o vídeo mais pela metade, esse penúltimo que foi E hoje eu vou tentar colocar as duas metades, acho que já foi ou não foi, não sei Vamos ver qual que é a reação, se é o editor, o que que é Ou se é algumas coisinhas novas que eu coloquei Não está me escutando, como sempre, né, com fone Bom, estou saindo agora de casa, são umas 7h40 agora E vamos trabalhar Tchau Beijo amor Lição, tá? Tchau Oi pessoal Vamos lá trabalhar Nossa, tá com azul na minha cara, é isso meu Bora trabalhar Música Olha só, então olha, aqui tem tudo com a cor, mas eu não coloco nada Música Chegamos em casa Já estou andando uma geral aqui em casa, não é mesmo? Não é mesmo? E o Jun está aqui me enchendo o meu picoá, que ele quer o que minha gente? O que que ele quer? O que que ele quer? Bicicleta O que que ele quer, Bi? Bicicleta Inspirei muito? Esperei Ah, tá Oi amigão, você pode me esperar um pouco? Hein amigão? Amigão Amigão que tem dois olhos, um nariz e uma boca Que tem um bicão muito gostoso Que eu vou pegar e vou morder Tudo bom? Tudo bem Ah, tudo bem E você? Ah, eu estou bem E você? Tá rindo do que? Quero ir lá fora Ah, pensei que você estava falando em inglês Get up, get up Não, não é? Sei que você estava falando em inglês Tchau Tchau, fui Mamãe Eu quero ir lavar Eu tenho um encontro com o meu amigão Inspirador de pó Meu amigão Inspirador de pó Gente, se eu falar pra vocês que eu Já é quatro horas da tarde praticamente Eu estou trabalhando no projeto aqui Que eu tenho que fazer até agora Vocês vão acreditar? Eu nem almocei direito Eu estou tão agoniada pra fazer logo isso daqui As crianças foram lá fora Eu levei o computador lá fora Fiquei olhando eles E fiquei fazendo as minhas coisas Eles estão aqui na sala agora Dei almoço, tudo Tá tudo lá Ainda tem que arrumar, sabe? Tem que guardar, ó Comeram saladinha Franguinho Arrozinho E agora eu estou esquentando água Que eu vou fazer um chazinho pra mim E estamos aqui, ó Como eu nunca fiz nada disso Eu não trabalhava com essa parte de fazer várias coisas, sabe? De computador, assim Eu edito, né? É tudo diferente Eu sou mais vídeo e fotografia Uma carta de apresentação É difícil, cara Porque é mais nada Que a gente com muitas pesquisas E com um dia, né? Em pesquisa A gente não consiga fazer Mas vamos lá Eu vou fazer o cafezinho agora Eu vou pegar as crianças Vou andar com eles um pouquinho Antes que escureça, né? De vez mesmo E vamos aproveitar esse finzinho de tarde Porque hoje eu atendi de manhã E agora a tarde não precisei ir pra escola, né? E aí a gente vai, ó E tem que correr E eu estou aqui, ó Toda descabelada Porque realmente eu não fiz nada, gente Vamos caminhar, né mesmo, Vivi? Olha lá Eu quero caminhar Gente, o vento está tão gelado Que o meu olho está lacrimejando O John está lá na frente Se eu não viesse caminhar com eles Agora, nesse momento Eu não ia dar pra sair mais tarde E o John, tenho certeza Que ele ia me trucidar Ele está lá na frente Nossa, é impressionante Como ele está conseguindo andar de bicicleta Assim, muito, muito Eu estou impressionada Do jeitinho que ele está conseguindo andar O John, até sem mão Ele está falando Olha, amanhã, conseguiu andar sem mão E está tão bonitinho Né, John? Você está andando sugoidioso já Né? Mostra aí pro pessoal Olha só, pessoal Olha só, olha isso Olha sem mão, cara Nossa Olha essa goia Vivi também Pessoal Ela sabe andar de bicicleta Sozinha Como ela anda bonitinho Pessoal Sem mão também Ó, vai se estrupiar aí na frente Menina Sem mão também, filha Uau Caramba Você sabe fazer isso? Olha quem o Ju encontrou Perdida Por aí Né, Nia? É, eu desejo Mas é quase parecido Ah, mas é só isso É É É É É É Mas não tem uma Horses Não tem É Que isso, Vivi? Roblox Roblox? Hahaha Tchau 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 Meu Deus Meu Deus Eu acordei com o Hulk na minha casa Oi, Hulk Tudo bem? Qual o seu nome, Hulk? Ah Pensei que era o Hulk de verdade Olha, deixa eu pegar no seu Hulk Não Deixa eu pegar Não é de verdade Oi, pessoal Oi, pessoal Olha que muvuca está dentro desse carro Bicicletas, crianças Ainda bem que o parquinho que a gente vai aqui pertinho E olha só Comendo o quê? Comendo o quê? Pizza 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 Tadinha Caiu, machucou a mãozinha Olha que gostoso Tá tudo bem? Sarou? Ainda bem que você é forte, né? It's funny how it all played out Música O que é isso? Ai, ai, ai Acho que pra você já tá bom, né, Vivi? Não precisa subir igual o Jun, não Olha, meu Deus Olha o quanto que a Vitória conseguiu subir Oi Cadê a Miwa? Eu não consigo Não, tudo bem, você vai conseguir um dia Daqui a pouco eu já vou ir lá É, o Jun, eu não vou te buscar Não, eu não vou te buscar Eu tenho alguns artistas aqui Aqui na minha casa hoje Olha só Uau Você vai fazer outro? Olha que bonito, Damila É marrom Marrom? Uau Que fofinho Olha os cabelos, filha Conseguiu Tá ficando muito lindo É a cara do Jun, esse garotinho Quando tá de bom humor Né, Jun? A roupa A roupa É mesmo, igual a tua roupa Consegui Que bonito Como que ele chama? Jun Ah, é você Mas o cabelo Mas o cabelo tá no olho agora Não tá aí Ok Ok Tá no olho Isso Olha Isso, tá igualzinho agora No olho Olha Eu quero cortar a cara Eu quero cortar a cara Brincaram bastante E aí a Vitória capotou Aqui Olha isso Olha esse estado Olha a mão Toda suja Pintaram Ai gente, a Miu É uma graça Uma graça De criança Quanto, quanto desenho lindo Que eles fizeram Se você não me segue Lá no Instagram Me siga Porque lá Eu sempre tô ativa Ali no Twitter E eu já publiquei lá Falando que 11 horas Eu vou estar online Eu vou fazer uma live Faz tempo assim Muitas pessoas me pedem Né, pra eu ficar fazendo live E eu nunca faço, gente Real Não sou de fazer muita live Mas Isso vai mudar Porque agora Pelo menos É Duas vezes por mês Eu não vou prometer Toda semana, né Mas sempre que eu puder Assim Eu vou fazer uma live Não só no Instagram Porque no Instagram Eu faço quase toda semana, né Tem vezes assim Que dá louca Que eu faço quase toda semana Vou ficar mais online Lá no Instagram Mas No YouTube É muito raro As vezes Que eu já fiz Acho que eu só fiz Duas ou três lives Mas Hoje eu vou fazer uma Vou entrar lá Vou conversar com vocês Vamos ver Porque vocês sempre me pedem Então vamos ver Como que vai ser A nossa comunicação Conforme for Se for bem legal Eu continuo E faço várias vezes Combinado Então comentem aqui Se vocês gostam de live Se vocês querem acompanhar Eu vou aparecer lá Ao vivo Pra vocês Tá bom Agora eu vou me arrumar Vou arrumar aqui Vou guardar as coisas Vou arrumar aqui a iluminação Porque fica escuro, né Me preparar Porque falta 20 minutos Corre, corre Olha só Comemos Acabamos Na pizza Tava muito bom Estou montando os equipamentos Esse daqui É um tripé Pro meu microfone, né Então Mas Ele veio com esse adaptador Eu pensei Nunca que eu vou usar Esse adaptador Nunca Fale nunca Porque eu vou engatar O meu celular aqui Vou sentar aqui E aí eu vou levar Vivi lá pra cima primeiro E depois Eu vou Coloco meu celular aqui Fico sentadinha Ligo a luz E aí eu converso com vocês Olha só o esquema Ai, gente Que legal Eu vou Conseguir fazer por aqui E aí eu ligo o celular E faço a live pra vocês Sentadinha Olha Sem tremer Uau Vamos ver Uau Aí sim, hein Aí sim I feel it coming I feel it taking control It's the hurt I imagine From us to nothing There's something Tchau.